E aí galera, beleza? Estamos chegando para mais um vídeo do canal do Dr. Golly, lembrando que esse vídeo é um vídeo diferente. Sim, esse vídeo é um vídeo diferente porque eu vou... Opa, primeiro, o coisinha está aqui, o Winner, o Winner, o Winner tem que participar, ele quis vir também. E o gerente de marketing do canal que fazia tempo que não vinha, ele aqui, vocês viram né? Vai ter... Eu não sei eu lembrar, eu vou colocar um cartão aí do vídeo que eu entrevistei ele, ok? Então nós vamos hoje, eu quero primeiramente mandar um alô para o Estúdio Play, para o Hanza, para o Clayton, para o Gian, para toda a galera lá do grupo do WhatsApp do Esquadrão do Estúdio Play e também para os caras do Hanza. Ele está triste aí porque o Hanza pegou um negócio do YouTube aí que não vai poder fazer live por acho que três meses. Ele está brabo, ele está brabo. Eu não sei, hein? Eu vou responder os negócios aqui, mas eu não sei se eu estou no Gamer Lixo. Eu acho que eu não estou no Gamer Lixo não, tem algumas coisas que me tiram do negócio da lista do Gamer Lixo. Mais um abraço para vocês e hoje para vocês que seguem o canal no geral, é diferente, é um pouco mais virado para gamers, porque eu estou respondendo essa tag que eu fui marcado pelo Clayton. E no final desse vídeo eu vou marcar mais dois amigos, dois canais que seguem aqui o canal do Dr. Gore, para que possamos dar continuidade a essa tag 21 Perguntas Sobre Games. Vamos lá? Tem o Tch. Então vamos para o Tch. O Tch foi rápido, é um Tch coisado para não me coisar. Então vamos lá. Como é que é? A primeira pergunta é qual o seu jogo favorito de todos os tempos? Eu poderia selecionar dois jogos favoritos, mas é qual o seu jogo favorito de todos os tempos? Como um deles é o que eu ainda jogo até hoje, ou pelo menos a continuidade dele, eu vou ficar com o Gran Turismo. O Gran Turismo 1, que deu origem a todos os outros Gran Turismos, mas o Gran Turismo 1 é o meu jogo favorito de todos os tempos. Eu adoro o Gran Turismo. O outro que eu citaria é o SEGA Rally. SEGA Rally, que se eu não me engano, acho que eu joguei no SEGA Saturno, foi no Saturno. SEGA Rally, então são esses dois jogos, mas como eu ainda jogo Gran Turismo, então o meu jogo favorito de todos os tempos é Gran Turismo. Vamos para a outra pergunta, qual o seu jogo favorito atualmente? Atualmente, eu não tenho esses videogame coisada aí de agora, esses videogame coisadão. Eu ainda tenho um Playstation 2. A minha sorte é que o Playstation 2 que eu tenho é aquele que dá para você pôr o Network Adapter atrás, você põe um HD ali e põe um monte de jogo, os carregamentos ficam mais leves, então dá para você jogar. Inclusive eu tenho dois, tem um HD de 400 e um menor para o meu moleque, que o meu moleque anda apagando o jogo sem querer. Ele apagava, agora não apaga mais, mas também não vou dar meu HD para ele usar, não vai embaçar. Tem acho que uns 300 jogos no meu HD, então não dá para coisar não. Eu não vou deixar listo, não vou falar nada, mas tem jogo para caramba. Então qualquer pergunta, qual o seu jogo favorito atualmente? Atualmente, o meu jogo favorito é Need for Speed. Eu estou jogando Need for Speed, eu já zerei uma vez o Need for Speed Most Wanted, atualmente é o meu jogo favorito, apesar de ser um jogo velho, mas como eu disse para vocês, eu não tenho como acompanhar a atualidade dos games. Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, 360, acho que 360 eu joguei duas vezes, só que não foi na casa de um camarada meu jogar futebol, mas não gostei muito do controle não. Mas tem que, né, agora pelo menos para jogar no computador, você compra um controle de Xbox 360, ele funciona no computador para uns par de jogo aí. Então, o meu jogo preferido atualmente é o Need, eu acho que ele só não ganha do Gran Turismo, porque o Gran Turismo eu conheci lá atrás, mas se fosse, tivesse conhecido os dois juntos, acho que o meu jogo favorito ia ser o Need for Speed Most Wanted, isso do Playstation 2. Vamos para a terceira pergunta, qual o seu gênero de jogo favorito? Como vocês perceberam, o meu gênero de jogo favorito é esporte, tá? Tem gente que fala assim, ah, a corrida não é esporte, não sei o que, não sei, é esporte, vai, é competição, então é esporte. O meu jogo favorito é corrida, tá? Corrida, mas não, eu não, depois vou falar aqui na outra pergunta que tem, mas é corrida no geral. Tem um, coisa de corrida aí que eu não gosto muito não, mas o meu jogo favorito de, é, o meu gênero favorito é corrida, então eu prefiro jogo de corrida de carro, de preferência aqueles mais realistas que tem dano no carro, que você sofre na competição com dano nos carros, porque senão, fi, aí vira bagunça, você sai trombando em meio mundo e vai rasgando e vai, bate nos caras, tira, tem que ter penalização, tudo isso. Então esse é o meu jogo favorito, o meu gênero favorito é corrida. Agora, há quanto tempo você joga videogame? Bom, galera, eu nasci no ano de 74, eu ganhei um videogame da patroa da minha mãe, eu não, né, eu e meu irmão, ganhamos um videogame da patroa da minha mãe, acho que em 1900, acho que, que ano era aquilo, hein? Acho que era 80 e, sei lá, 80 e, nossa senhora, vamos ver, fi, 86, 87, por aí, 86, 87, nós ganhamos um videogame da patroa da minha mãe, então eu jogo videogame desde 1987, jogo, assim, eu comecei, né, jogando, acompanhar e curtir e viver o mundo dos games, foi um pouco mais pra frente, mas eu jogo videogame mais ou menos desde 1987, 88, não necessariamente nessa ordem, tem que ser nessa ordem, 87, 80, não dá pra ser 88, 87, né? Mas, enfim, é, cadê, vamos ver aqui qual o seu gênero, há quanto tempo, ah, tá, a quinta, a quinta pergunta, vamos lá, qual o primeiro jogo que você jogou? Rapaz, se eu não me engano, nesse videogame, acho que vem um jogo do Enduro, se nós vamos ver esse vídeo aí, ele vai deixar no comentário, porque é perigoso ele arrumar eu, que ele é melhor de memória do que eu, mas eu lembro bastante do Enduro, agora eu fiquei na dúvida, não sei se é Enduro ou River Ride, mas é um desses dois jogos aí, o primeiro jogo que eu tenho lembrança, assim, de ter jogado no Atari, é 2600, aí, não era, eu não ia falar que era o Atari, mas falei agora, né, no Atari 2600, é, ou Enduro ou River Ride, um desses dois jogos aí que, que eu me lembro bem, então, é, esse negócio aí. Qual jogo você dedicou mais horas? Rapaz, o jogo que eu mais dediquei horas, acho que foi o primeiro jogo que eu zerei, eu zerei o Sonic 2, acho que é o Sonic 2 do Mega Drive, acho que foi esse jogo que eu dediquei mais horas, eu fiquei muito mais tempo jogando ele, pra poder zerar, foi o primeiro jogo que eu zerei, eu zerei poucos jogos até hoje, né, eu jogo mais, tá, e olha que, porque eu sou assim, eu sou meio de Veneta, dá um tempo, tipo, ah, vou jogar só Tekken, eu não sou muito fã de luta não, mas eu jogo só Tekken, né, aí depois de desbaratina do Tekken, ah, vou jogar, tipo, sei lá, Head Racer, ah, vou jogar Head Racer, mas, tipo, nunca peguei um jogo pra dilacerar ele, dilacerei, que eu me lembro assim de cabeça, acho que o Resident Evil, acho que eu já zerei também, Resident Evil Nemesis, é do Play 1, né, Play 1, do Play 1, Play 1, Play 1, é, então, o jogo que eu mais dediquei hora, então, pelo menos o que eu tenho mais lembrança, certeza, é o Sonic 2 do Mega Drive, esse foi o primeiro jogo que eu zerei, o Dr. Robotnik deu muito trabalho naquele jogo lá, é, qual a sua sessão de jogos mais longa? Minha sessão de jogos mais longa foi uma vez que meu tio foi em casa, rapaz, aí nós entramos naquele, ai, cacete, eu não vou lembrar, ou não pode falar isso, não vou lembrar o nome do jogo, algum do, é, não sei se é Puzzle Bubble, Puzzle Bubble, tem um bichinho amarelinho, é da Titan o jogo, tá, se der, depois eu coloco a imagem dele aqui no vídeo, a qualquer lado, aí eu coloco aí pra vocês saber qual que é, aí começamos o jogo, velho, tá, tipo umas 5 horas por aí, aí nós foi, 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 quando nós foi ver, já era quase 2 horas da madrugada e nós tava fechado, porque divide a tela, né, aí o cara que acerta do lado de cá ferra o cara que tá do lado de cá, e não era bom nesse jogo aí, não é, foi, 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 não é essa daí que eu me lembro, teve outras assim que não foram tão longas ou até quase iguais, mas é, tipo assim, na casa dos camaradas, quando a gente não tava pra jogar, é, pra passar a fase do Gran Turismo, ou pra fazer campeonatinho de Winnie Eleven, lembra? Antes chamava Winnie Eleven, agora chama Pro Evolution Soccer, ó, e nem é Pro Evolution Soccer, é PES, né, então, mas a minha, a minha, o que eu lembro, a sessão mais longa, é essa daí de Puzzle Bubble, Puzzle Bubble, acho que é isso o nome, eu vou deixar aí, vai, da Taito, esse daí é o joguinho que eu fiz, fiquei mais tempo jogando junto com o meu tio Bodão, um abraço pra ele. Qual o seu desenvolvedor favorito? Ah, meu desenvolvedor favorito, não tá, assim, agora só faz games, né, mas eu sou muito fã da SEGA, eu era um SEGA maníaco, inclusive eu tinha separado, ai, cara, não, era pra mostrar uns negócios aqui, mas depois eu mostro, cada pergunta eu ia mostrar um negócio aqui, pergunta que nós tá já, qual o seu desenvolvedor favorito? Estamos na 8, então, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, esse vídeo vai ficar longo, hein, quem não gosta de negócio de game, pá, já desbunda, porque não vai dar certo, era pra mim ter deixado aqui junto, mas não ficou aqui não, mas tudo bem, vai, é esses dois aqui que eu vou deixar por último. Pra cada pergunta, era pra me mostrar uma dessas coisas que eu tenho aqui, vocês estão vendo aí, ó, é uma revista, essa daqui é uma revista Gamers, eu fico dascado quando os caras não põem a data, mano, os caras, tem lugar que os caras põem a data, tem lugar que os caras não colocam, mas essa daqui, ó, eu comprei ela porque nela tem, não, dessa daqui deixa pra depois, tem uma pergunta aqui que vai falar sobre ela, vai, essa daqui, ó, super dica para Playstation, essa revista eu, e essa revista aqui tudo eu comprei, não é de sebo não, viu, eu comprei elas, eu comprei nova quando eu ainda comprava bastante revista de videogame, tem uma aqui da Game Master também, qual que é o destaque aqui? Command & Conquer 3, Tiberian Wars, que é muita coisa pra PC, mas eu nunca tive um PC antes, essa daqui é uma das mais novas, da PSW, PS World, Good of War 2, Detonado Matador, tá vendo, mas eu nunca joguei Good of War, nunca joguei Good of War, quando eu pergunto, mas tá, na 8, eu tenho que mostrar 8 revistas aqui então, né, 8, tem 3 ali, essa daqui, ó, Super Dicas para Playstation, Win 11 9, tá, Win 11 9, não sei se é, não tem a data que os caras me regaçam, viu, os caras me quebram, Playstation 2, essa daqui é uma Super Dicas e Truques para Playstation, que número é essa daqui? Acho que é o número 94, a chegada do Playstation 3, tubo do sobre lançamento, mais um teste exclusivo com 16 jogos direto do Japão, Mortal Kombat, Armageddon, essa daqui, ó, tá vendo? Eu não sarei ainda. Deixa eu vir aqui contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tem que mostrar mais 3. Essa daqui é uma Lan Gamer Call of Duty, eu nem sei porque eu comprei essa, ah, tá, Xbox 360, veja os detalhes do novo console da Microsoft e saiba porque o Brasil ficou fora da festa. Tá vendo aqui essa revista? Tá, mais duas, né? Essa daqui também é uma Dicas e Truques para Playstation, o jogo de destaque nessa revista aqui era o Sukum 3 e o S-Nave Seals. É guerra aqui, é guerra. Aqui, Táticas para Vencer no Jogo Normal e Dicas no Modo Online. Tá vendo aqui? Mais uma, né? Ah, não dá. Essa daqui também é uma Dicas e... Essa daqui acho que é a revista que eu mais comprava, Dicas e Truques para Playstation. 1.243 Dicas e Truques. Entendeu? Tornado aqui, ó. Onimusha 3, GTA Liberty Stories e Final Fantasy VII Dears of Cerberus. E tem os previews aqui de Vision GT, X-Men 3, Death Jam Fight 4 New York Takeover e Mortal Kombat The Shepton Unshining. Acho que deu a conta aqui. Agora vamos seguir, né? Na 8, vamos para 9 agora. Desenvolvedor, eu falei, né? A SEGA. É a SEGA. Rapaz, eu nem sei se a SEGA... A SEGA tá fazendo jogo ainda, né? Não, não sei. Mas é ela. Se ela tá fazendo ou não tá fazendo, mesmo assim, ela sempre foi minha favorita porque eu amava o jogo do Sonic e do Knights. Já jogaram Knights? Knights é muito bom. Knights acho que eu joguei no SEGA Saturno, Knights. Agora a 9. O SEU HERÓI FAVORITO. O MEU HERÓI, rapaz, favorito? Muita gente diria... Eu falaria que seria o Homem-Aranha. Não, não é o Homem-Aranha. O MEU HERÓI FAVORITO... É que o MEU HERÓI FAVORITO é o Spawn, cara. Se eu não me engano, no vídeo do Clayton, ele falou também do Spawn. Eu não lembro se ele falou que é o herói favorito ou alguma coisa. Só que o Spawn não é meio anti-herói, né? É um filme do Spawn. Eu assisti o filme do Spawn há 30 vezes. Foi por causa do palhação gordão lá. Eu não afogado demais, aquele palhaço. Então, o meu herói favorito é o Spawn, tá? É que não é só um só. Mas se fosse elencar, era o Spawn, o Wolverine e depois o Homem-Aranha. Acho que o Homem-Aranha é de 10 aí. Acho que 7 pessoas vão falar que o Homem-Aranha é o herói favorito, né? Que o Homem-Aranha é da hora. Eu tinha uma série de gibis do Homem-Aranha, principalmente quando ele virou do uniforme vermelho, que ele virou do uniforme preto, vocês lembram? É, da simbiose, pá. Nossa, naquele tempo eu tava acompanhando número a número. Aí depois, eu nem sei pra onde for parar esses gibis também. Vou mostrar uma revista aqui na 9, né? Essa daqui, ó. Dicas e truques para Playstation. Prince of Persia. The Two Thrones. Essa daqui, essa revista aqui, tá? Especial de Férias, 4 Detonados, Castlevania, Curse of Darkness, Os Incríveis 2. Vença os chefes, os melhores seus... Ah, mas no videogame, né? No filme não saiu ainda, vai sair agora. 007, From Russia with Love, The True Crime 2. Um Game Shark turbinado. Os códigos do Action Replay, Code Breaker e Exploder, do Game Shark ou vice-versa. Vocês lembram, né? O Coisa citou também no vídeo dele aí, o Game Sharks. É um cartuchão, um bitelão assim. Tinha código pra tudo quanto é coisa, você podia detonar no jogo aí. Mas eu não gosto muito dessas coisas, não. De... Eu gostava antes no... Era no Super Nintendo. Não sei se era no Super Nintendo ou no Nintendinho. Tinha a senha, né? Tinha os passwords. Acho que no Aladdin tinha. Na hora que você passava uma fase, vinha o password. Você salvava o password. Aí na hora que entrar, você colocava o password. Você ia direto pra aquela fase. Porque não tinha memory card naquele tempo. E não salvava os jogos. Ou você ia arregaçando direto, ou você salvava, marcava lá o password. E depois você podia passar de fase e ficava sossegado. Qual o seu vilão favorito? O meu vilão favorito? Eu não tenho vilão. Ah, tenho sim. O vilão favorito é o Coringa. O Coringa que eu conheci na série Batman e Robin. Era Batman e Robin ou era só Batman? Batman e Robin. Naquele Batman lá de 1900 e bolha. Aquele Batman pançudão. O Gordão é o Batman que comia bem. Não, ele milionário e comia bem pra danar. O Robin já era meio magrelo. Meio coisadinho o Robin também, né? Mas tem gente que gosta do Robin. Eu não vou falar nada do Robin, não. Então o meu vilão favorito é o Coringa. Principalmente aquele Coringa do Romero. Ele não era um Coringão maléfico, né? Um Coringa do mal. Ele era um Coringa meio bobão, meio palhaço, meio coisado. Mas eu gostava. Desde lá, de lá pra cá. Agora os Coringas são meio sombriosão. Os Coringas depressivos, os Coringas assassinos que explodem casa. Aquela lá não, aquela... Acho que ele fazia o quê? O negócio... Ih, por aí vai. Empurrava os velhos na escada. Esse daí é maldade, né? Acho que ele não fazia isso, não. Mas tudo bem. Fazia cosquinha num bebê. Fazia careta. Acho que esse daí ele fazia. Então o meu vilão favorito é o Coringa. Principalmente o Coringa da série do Batman lá de... Eu não sei de que ano. É da década de 70? A hora que ele dava um soco, parecia... Bang! Bang! Se der... Eu não sei fazer esse negócio. Eu podia fazer aí no vídeo, né? Vocês viram que eu ainda não me orei, né? Mas tudo bem. Vai, vamos seguir aqui. Qual o seu personagem mais odiado? O personagem que eu mais odeio? Tem algum personagem que eu mais odeio? É... Porque tá todo mundo relacionado com o mundo do... Ah! O meu personagem que eu mais odeio? Eu odeio o Motaro do Mortal Kombat. Eu não gosto do Motaro. Não, 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 não. Eu não gosto dele. Eu não gosto daquele cara. Aquele cara é um vagabundo. Como diria o Studio Play lá no Street Fighter. Não, é muito apelão. Não dá pra bater no cara. Nossa senhora, tive que treinar muito. Eu acho que eu nunca... Eu já ganhei dele. Acho que eu só... Falar a verdade pra vocês. É que luta eu não sou muito bom. Eu ganhei dele, acho que um round. Jogando. Eu acho que era no Super Nintendo, né? Que tinha o Mortal Kombat. Eu joguei um. Perdi. Aí depois ganhei o segundo. Aí fiquei animado. Aí o terceiro eu perdi e já era. Então o meu coisa é o Motaro. Eu não gosto do Motaro. Até o Goro dá pra dar uns catiripapo. Mas no Motaro não dá pra dar catiripapo, não. Qual o seu... É o personagem... Qual o seu sistema de... Qual o sistema de console você possui? Bom, gente, como eu falei pra vocês que eu não tenho como coisar os videogame novo, eu tenho ainda um PlayStation 2. O tijolão ainda. Porque o tijolão... Não vou cortar isso não. O tijolão tem o NA, como eu falei pra vocês, o Network Adapter. Você coloca atrás, coloca um HD. Diminui o carregamento dos vídeos. Antes eu usava o... Ah, esqueci. É um sistema aí. Eu vou escrever aí embaixo. O sistema... Ou não, não vou escrever nada. Porque eu não tô querendo. Não vou ter tempo pra editar esse vídeo muito aí. Vai ficar coisado. É... Eu tô usando agora o Open Loader. Qual que eu usava antes? Tem um outro famoso. Não, é isso eu vou escrever aí embaixo. É isso eu vou escrever. É. Agora eu uso o Open Loader. Carrega mais rápido os jogos, né? E também tem a opção de ser salvado no próprio HD. Cria uma participação no HD. Você salva o seu jogo lá. Depois você vai lá e busca pra poder continuar. Então o meu sistema atual é um PlayStation 2. Eu acho que eu vou tempo ainda com esse PlayStation 2, hein? PlayStation 2. Inclusive eu comprei um controle pra mim, um controle pro meu moleque. Mas meu moleque já destruiu o dele e depois fica pegando o meu. Meu moleque é forgado. Qual foi o primeiro sistema console? Como eu já disse naquela hora. Não é pra falar naquela hora. É pra falar agora. É o Atari 2600. Que nós ganhamos da patroa da minha mãe. Acho que veio com dois jogos. Como eu disse pra vocês. O Enduro e o River Ride. Agora eu não sei qual foi o primeiro que eu coloquei e joguei. Mas foi um desses dois aí. Tá certo? Ah, eu não mostrei as revistas. Caramba. Eu tô passando batida aqui. Caramba, hein? Mas aqui é uma PS World aqui também, ó. The Punisher. PSP. Tudo sobre o lançamento do portátil na Terra do Sol nascente. E ainda os melhores lançamentos e novidades de 2005 para o pequeno notável. O jogo de destaque aqui era o Ghost in the Shield Stand Alone Complex. Ah, falar nisso nessa revista aqui, ó. Nesse onde eu tô com o dedo aqui. HDD. Matéria exclusiva pra você copiar seus jogos diretamente do PC para o HDD do PS2. É isso aí. Tem que usar o WinRip. Eu tenho ele lá no meu computador pra salvar algum jogo. Tem uma outra aqui. Eu nem sei o que é. Esse daqui é o Special PlayStation. 31 páginas só com dicas e jogos debulhados fase por fase. 4 super detonados. Resident Evil Outbreak Fale 2. Eu não gostei desse jogo aqui, não. Midnight Club W Edition. Também é legal. É de corrida. É minha praia. Mas eu não fui muito fã. A hulografica é legal, mas... Star Wars Episódio 3 e Predator Concrete Jungle. E mais tem de interessante. Aqui não tem nada de interessante. Tem de oitocentas dicas e códigos. King of Fighters, Kangoo, Dettie... É, essas daí. Essa daqui também é a mais nova. Burnout. O novo Winnie Eleven PS2. J League Winnie Eleven 10. Plus Europe League 06, 07. Tá vendo aqui? Winnie Eleven 10, cara. O detonado dessa revista aqui. Tales of the Abyss. Superman Returns, Bionicle Heroes, Aragorn e Sokun Combined Assault na web. Ah, isso aqui você tinha que entrar no site. Tem uma revista aqui. Não sei que hora que eu vou achar ela. Como eu não tô seguindo mesmo o cronograma do negócio aqui, ó. Eu vou separar aqui já. Vou deixar ela por último. Cadê a revista, gente? Ah, tá aqui. Vou deixar ela por último aqui. Tá vindo aqui. Então tá bom. Tomb Raider, ó. Tomb Raider Anniversary. Tomb Raider Anniversary. Em primeira mão, tudo sobre o próximo game de Lara Craft do PS2. Como os caras, filho de uma égua, não colocam as datas aqui no negócio, dá pra saber. Bom, essa daqui é a PS World 39, né? Então, beleza. Vamos seguindo aqui. Eu não sei onde eu parei, hein? Sistema. Ah, qual foi? Qual foi o primeiro sistema console? Atari 2600. Qual seu sistema de console favorito e por quê? O meu favorito, rapaz... Vou falar a verdade pra vocês. Não tem mais, né? Então eu vou ter que falar dois. Porque o meu favorito mesmo é o Saturno. Porque no Saturno eu tinha muito jogo legal. Eu acho que nós... Eu e meu irmão já zeramos aquele... Como que chamava lá? Virtual Cop. Nossa senhora, um jogo que eu joguei demais também foi o... Virtual Fighter. É Virtual Fighter? Parecia uns tijolão, uns bonecos. Ai, cara... Mas era da hora. Tinha uns golpes legais. Tinha arena, você caía da arena, você se lascava. Tinha um velho imbêbado e eu gostava de jogar com aquele velho imbêbado, né? E tinha uns caras... Nossa, nada a ver. Assim, você lembrando agora, porque você vê os jogos aí, é tudo animal. Mas o meu console e sistema de console favorito, cadê aí? Por quê? É o Sega Saturno. Mas hoje em dia, né? Ainda continuo com o Playstation 2, que é o que eu jogo atualmente. Então... Ah, vai ter que falar os dois, viu? É os dois. É o Sega Saturno e o Playstation 2. O Sega Saturno lá, porque eu joguei muito ele e outro. Eu e meu irmão compramos, né? Compramos na Arapuã. Lembra? Na Arapuã, uma loja. Aí nós pagamos tipo 12 vezes, cada um pagava metade da parcela. Vamos supor, R$100, R$50, R$1 de cada. Aí nós compramos o Sega Saturno. Veio com o Virtual Copy. Aí depois eu compro uma pistola, que você atirava, né? Joguei bastante a Arapuã 51 no Sega Saturno. Nossa, a Arapuã 51 era da hora, hein? A Arapuã 51 era fera. Eu zerei já, não. Não zerei, mas cheguei perto do Arapuã 51. Arapuã 51 também eu joguei demais. Tem que mostrar uma revista? Ó, esse daqui é o Dicas e Truques para Playstation. E aí, o diretor de marketing, tá indo tudo bem? Tá beleza? E aí, Winner? Winner canta, ó. Cadê? Tá bom, chega. Coisado. Aqui, essa daqui, ó. É a Dicas e Truques para Playstation 87. 1.302 Dicas e Truques. 1.1110 vai chegar antes da Copa. Saiba tudo aqui. Tá vendo? Detonado, Siren 2, 24 horas. Black. Eu tenho Black. Só que eu vou falar a verdade pra vocês. Eu gosto de jogo de tiro. Eu pus o Black no HD porque eu achei o gráfico muito louco. Só que eu não consegui sair da salinha. Toda vez que eu saia da salinha, eu levava um pipoco. Aí outro dia eu vi um cara jogando aí no YouTube. Falei, eu vou voltar a jogar esse jogo. Eu vou tentar zerar. O primo meu, o Suga, ele já zerou o Black. Ele já zerou umas partes de vez já. Ele é bom. Mas o Suga é bom no Black. No Black e no futebol, o Suga. Onde eu parei aqui, meu? Qual o seu sistema? Como você prefere... Ah, tá. Como você prefere jogar o personagem? Masculino ou feminino? Pra mim, tanto faz. No Tekken, eu gostava de jogar com aquela menina brasileira da capoeira. É. Mas a sua vinha de carça, ela podia vir com uma roupa mais light, uma roupa mais arejada. Mas a vinha de carça, mas tudo bem. Eu gostava dela. Eu não lembro o nome dela também, não. Não lembro, não lembro. Mas pra mim, tanto faz. Se for homem ou mulher, nós joga. Bagaçando, o negócio é bagaçar. Ok? Você segue guias ou joga sozinho? Nesse tempo aqui que eu comprava as revistas, que não ia nas locadoras, então não era mais rabiscado. Inclusive, ah, eu vou falar da revista agora. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma revista, o nome dela é Gamers, né? Game News. Deixa eu ver o que que tem aqui, ó. Full Fighter. Full Fighter, bonitinho, fofinho e violento. Nightmare Creators 2. Sangrento, violento e sombrio. Chocobus Dungeon. A Square traz para a Playstation uma nova aventura. Mario Party 2. Mais divertido do que nunca. Aqui tem aqui também, ó. Dragon Valor. Tomba 2. Raybon Cotton. E Striker 1945 Plus. Eu comprei essa revista aqui, ó. Essa daqui eu comprei explicitamente pra poder pegar tudo aqui, ó. Nesse quadradinho aqui tá escrito assim, ó. Gran Turismo 2. Lista de carros, manhas, para eventos e etc. Cadê? Não vai dar pra vocês verem aí, mas eu vou ver se eu acho a página aqui. Vamos, gente. O Gran Turismo 2. O vídeo tá grande já, mas como é coisa de jogo, então vocês sabiam que ia ser grande, né? Interessa. Ele mandou fazer a resposta, as perguntas aí. Nós estamos respondendo. Não disse que tinha um negócio aqui? Cadê? Botou de luva. A luva não deixa a gente coisar direito aqui, ó. Ô, senhor. E agora? Ah, não vai dar pra mostrar não, gente. Ah, tá aqui, ó. É a última coisa que os caras colocou? Ah, tá aqui, ó. Ah, eu vou postar só um pedaço. Aqui tem uma lista dos carros aí, do coisa. Aí tem umas dicas de como que você passa as licenças. Tipo, ó, tal curva, você breca um pouco, não sei o quê. Indo mais diretamente, Simulation Mode, East City. Tem uns carros que você ganha em cada fase. Então essa é a vista que eu comprei. Eu não zerei o jogo, mas eu consegui bastante carrinho, preparei bastante. Que aí depois acho que eu fiquei sem videogame e tal. Vocês lembram, né? Que antes você tinha que virar o videogame de cabeça pra baixo. Porque eu não sei se funcionava. Eu colocava e o jogo rodava. Se era fé ou o que que era, eu não sei. Era o quadradão ainda. Você abria, colocava, o jogo ia e não entrava. Aí você colocava, virava de cabeça pra baixo. Dava um tapinho, uma mexida. Ele pegava e não podia mexer também. Se alguém passasse relaxe no fio, já era. Então essa revista aqui eu comprei. Mas raramente eu seguia alguma dica. Acho que dois jogos só que eu segui dica. O Gran Turismo 2, né? Pra ver os carros que eram. O negócio do detonado pra passar das licenças. E o Resident Evil Nemesis. Esse eu tinha. Que aí depois que você zera, tem um Survivor Mode lá. Não gostei daquilo. Você sai com pouca coisa e já morre no meio do caminho. Não tem problema. Sou muito fã de aventura, de coisa de tiro, não. O negócio é corrida e futebol. Ok? Mas tudo bem. A gente vai seguindo aqui. Eu vou mostrar todas essas revistas aqui, ó. Essa daqui também é uma dica e truques. Como vocês sabem? Ah, falar nisso uma vez. Eu não achei o desenho pra trazer. Participei daquela promoção. Era essa revista aqui? Essa revista aqui, ó. Tinha uns personagens, né? Que faziam os detonados aqui, ó. É esses mesmo. Tinha os desenhos. Cada um fazia um tipo de jogo, né? E eu mandei um desenho lá pra ganhar. Quando lançou o Playstation 2. Eles iam sortear acho que 10 Playstation 2. Aí eu fiz o desenho e mandei. Se eu achar depois, antes de editar aqui. Eu vou colocar o desenho na tela aí pra vocês verem. Ok? O jogo destaque dessa revista aqui era o Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2. Gente, esse vídeo aqui eu só vou colocar o tch da começo e o tch do final. E não vou pôr mais nada, hein? Eu não vou pôr o desenho também. Não vou pôr nada, não. Todo mundo está jogando. Só aqui o roteiro para chegar ao final dessa mistura de Final Fantasy com Disney. O jogo aqui ficou muito bonito. Eu pus no HD, mas nunca joguei essa carniça. Qual que é os detonados aqui, ó? Matrix, Patch of New e Crônicas de Nárnia. Ainda aqui é recente também. Nárnia é desses dias aqui. Vou pegar essa outra aqui e deixar outra para o final. Ah, tem um negócio que eu vou mostrar para vocês aqui também. Esse daqui também eu comprei por causa de seguir a dica, ó. Winning Eleven. Futebol. Nossa, teve um tempo, velho. Todo santo dia. Quando eu não ia na locadora jogar, ainda era Winning Eleven. Era aqueles rabiscadinhos. Lembra que você fazia um dois e saia na cara do gol? Naquele tempo lá. Agora não é tão fácil fazer um dois. Chegava, segurava triângulo, pá, pá, cara do gol, caixa. Não tinha boca. Era gol toda hora. E não tinha como você impedir também o negócio. O coisinha nunca jogou e por isso que eu tô lembrando com essa cara. Então, nós jogávamos muito Winning Eleven. Então, tinha que saber para você treinar os dribles, para você ir na casa dos caras. Você não perder. Tinha a ver que era campeonato, tinha oito, dez caras, velho. Então, você perdia, você ia ficar um tempão sem poder coisar. E montava lá a Copa, o Campeonato, fazia. Não faz ainda hoje, mas com menos frequência, porque agora os caras trampam, pá. Mas de vez em quando nós se reúne aí, para fazer um bem bolado. Onde eu parei aqui, hein? Ah, tá. Já foi em alguma convenção de games? Nunca fui em alguma convenção de games. Aqui na minha cidade, em Bauru, tem o Tem Games. Acho que tem em Marília e tem em Bauru. Eu vou ver se esse ano eu vou no Tem Games. Vou tirar umas fotos, fazer uns vídeos lá e mostrar para vocês. Eu ouvi o Rosa falando dos Gamer Lixo aí. Ô, Rosa, depois você escreve no comentário aí se eu estou no Gamer Lixo, hein? Vê direito o que eu falei aí, para você avaliar aí o legalzinho. Então, aqui, para qual jogo você está mais empolgado para esse ano? Falar a verdade para vocês, assim, acompanhando para ficar na expectativa de jogo, eu não fico muito. Por quê? Porque eu não tenho nenhum PlayStation 3, não tenho PlayStation 4, não tenho Xbox 360, não tenho um Xbox One. Então, assim, você tem expectativa, mas só para ver o jogo, ver as gameplays que os caras põem no YouTube e você jogar aí. Porque eu não vou poder comprar, porque eu não tenho videogame, então eu não tenho muita expectativa. Mas eu sempre procuro ver os jogos de corrida e ver a evolução dos jogos de luta. Que nem pegar lá o Street Fighters primeiro, que os caras jogavam lá no Arcade. Você ia lá no fliperama e jogava. Embora que eu gostava mais do Pinball, né? E também jogar Mortal Kombat. Eu jogar Mortal Kombat, eu nunca gostei muito do Street Fighter por causa da meia-lua. Meia-lua, para mim, é uma coisa que não dá certo. Nós não combina com a meia-lua, tá? Meia-lua e pá, não sei o quê. Eu fazia tudo certinho, os caras ficavam só batendo e rodando para ir para cá e ganhava de mim. Não dá para entender essas coisas. Não dá, não dá. Você treinava lá no Ineleve, você sabia tudo os comandos, fazia tudo certinho. Os caras pegavam o controle, ia lá e fazia gol, não sei. Não dá para entender. Mesmo você montando os esquemas, eu não sei, não sei. Então, qual que é a pergunta? Eu até esqueci. Convenção para qual jogo... Ah, tá. Não, eu não estou empolgado para nenhum jogo, não. Tem aí o... Ai, caramba. Eu não vou editar, então eu tinha que lembrar. É um jogo de corrida. Você pode ir de avião, você pode ir de moto, você pode ir de lanche, você pode ir de coisa. Mas não é para agora, acho que foi lançado já em 2017. Crew, Crew 2, The Crew 2. Um negócio assim, esse jogo aí. Esse jogo aí eu achei interessante. Esse eu achei interessante. Agora, um jogo que eu queria ter um 360 só para jogar, o Forza Motorsport. Mas o primeiro. Desde o primeiro que eu... Ah, tinha uma locadora perto de casa, aí fechou a locadora. Depois que fechou a locadora, acabou também. Aí é só na casa dos caras, pai, não tem mais jeito. Lembra que na locadora eu ia dar um rolê com a minha menina, eu ponhava ela na cadeirinha da bicicleta e ia lá para a locadora jogar videogame. Ficava lá jogando, ela ficava lá brincando, eu ficava lá jogando videogame com os caras. Quando não tinha dinheiro para pagar a hora, eu ficava só assistindo. Ou com o cara, alguém que tinha, né? Não queria jogar sozinho contra a máquina. Eu falei, ô, senta aí, vamos jogar. Aí nós jogávamos futebol, jogávamos corrida, né? Qual a sua melhor memória de um jogo? A minha melhor memória de um jogo é o dia que eu zerei o Need for Speed Most Wanted. Eu achei que eu não ia zerar porque aquele jogo é muito apelão. Eu não sei de onde saiu tanta polícia daquela hora do jogo. Mas sai polícia para todo lado. Chega uma hora que não tem lugar que você vai. Tipo formiga em cima de algum pedaço de carne que você deixa um pedaço de frango que você deixa cair no chão junto com formiga. A polícia está daquele jeito. Mas eu consegui zerar. Então a minha melhor memória foi o dia que eu zerei o Need for Speed Most Wanted para Playstation 2. E aquele jogo, dicas de passagem, é um jogo muito bom. E o pior é que depois saiu um jogo depois desse que não era tão legal como esse. Não dá para entender essas coisas, viu? Então a minha melhor memória de um jogo é o dia que eu zerei o Need for Speed Most Wanted. Nem o Sonic foi o primeiro, mas o Need for Speed, o dia que eu zerei, ficou marcado. Mas eu estou até agora com aquela imagem da hora que o cara rampa assim e congela. Aquela imagem lá, a hora que fala a minha melhor memória, é a primeira que vem na cabeça. Cadê? Com qual personagem você se identifica? Rapaz, eu me identifico com o Wolverine. É, o Wolverine é muito... Não pode falar a palavra não aqui, ele é muito filho de uma égua. É, ele não tem boca ruim não. Com ele não tem problema. Aí ele aproveita ainda que ele pode regenerar e sai rasgando. Não agora no Logan que foi para o Beleléu, mas pega para trás e no Gibi. No Gibi ele não vai morrer, né? O cara não vai matar o Wolverine no Gibi? Mata no filme porque o cara disse que não vai fazer mais e não tem. Nasce outra, vai nascer uma Wolverininha lá, aquela menininha carniça lá, a fia dele. Mata também, que Deus me livre. O cara espirrou para o lado dela, ela está arrancando a cabeça com a garrinha. Mas então eu me identifico bem com o Wolverine porque ele é despachadão, ele fala o que tem que falar mesmo. Não tem negócio de politicamente correto, pá. O Cois também é, né? Ele não é politicamente correto, mas ele é mais zoeirão. Mas não o Wolverine, é mais serião. E acabou as perguntas aqui às 21 e o vídeo deve estar imenso já. Ah, eu mostrei essa revista para vocês aqui que eu comprei, ó. Essa revista aqui, ó. Essas revistas que eu estou mostrando para vocês aqui, nenhuma eu comprei no Cebo não, viu? Eu comprei quando ela foi lançada. Tinha mais, mas eu não sei o que virou. Deve que moiou, coisou a revista. Essa daqui é uma Game Station, Magazine. Vamos ver se tem um número dessa bexiga aqui. Não tem, não. Mas essa daqui, como é o lançamento do Playstation? Ah, tem. Tem porque tinha uma promoção aqui, ó. Promoção para você ganhar um Playstation 2. Tem gente que daria tudo pelo Playstation 2, você só precisa dar uma ideia. Tá vendo aqui? Essa é a promoção. E a promoção, você podia mandar o negócio aqui até... Cadê, gente? Eu tinha visto a data aqui ontem, já perdi o negócio. Aqui, ó. O prazo máximo para envio dos cupons é 10 de julho de 2000. Valendo para confirmação a data de carimbo do correio. Então, essa daqui, cadê? A capa? E cadê? Perdi. Ah, tá aqui. A capa da revista, Game Station, quando foi lançado o Playstation 2. Este homem não existe. Sua imagem perfeita só foi possível graças ao novo console que está revolucionando o mercado. Reportagem especial, 22 páginas sobre o Playstation 2. Testamos três jogos do PS2. Tekken Tag Tournament, Street Fighter X3 e RID Racer 5. Tá vendo aqui? É, o RID Racer eu joguei muito, hein? Acho que foi no Playstation 1. RID Racer. RID Racer também era muito bom. Aí tem uns negócios aqui que eu quero mostrar para vocês. Só para encerrar, já acabou o vídeo já. Se quiser desligar, vou ter que tirar a luva, que senão não vai dar para me mexer ali. Vou ter que descaracterizar. Descaracterizar aqui. Vamos lá, galera. Isso daqui era coisas que vinham juntamente com as revistas que a gente compra. Você que acompanha videogame aí, tá vendo aí? Aqui tem um calendário. O calendário do ano de 2003. Tá vendo aí? Calendário? 2003. O calendário aqui embaixo. O pôster está bonitinho aqui. Eu não sei por que eu guardo essas coisas, viu? Como eu falei para vocês aqui, o meu jogo favorito, eu também tenho um pôster dele. Olha ele aí, ó. É que eu não estou me vendo aí. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas vai lá mesmo. Tá vendo? Grand Turismo The Real Driving Simulator. Grand Turismo. Tem também um pôster do Grand Turismo. O que é isso daqui? Tem uns aqui que eu nem sei o que é, meu. Que veio na revista. A Rota do Anel. Herói.com.br Ah não, essa daqui é... Olha a revista que tem aqui, ó. Que tá no bolo das de videogame. Eu nem sei o que essa revista tá fazendo aqui. É, veio dentro dessa revista aqui, ó. Lembra do Matrix? Aqui, ó. Veio nessa revista do Matrix aqui. Mas aqui não tem nada a ver. Tem outra aqui do meu jogo favorito. Nossa, essa daqui é grande, hein? Ela cabe na tela. Puta, não pode rasgar, hein? Não pode rasgar o play... O coisa. O pôster. Cadê? Nossa, galera. Vai caber na tela, hein? Aí, ó. Tá vendo aí? Dá pra vocês verem ou não? Tá brilhando, né? Deixa eu ficar de pé aqui, vai. Deixa eu ficar de pé e mostrar certinho aqui. Vocês estão vendo, né? Ó. Padcas e tripos pra Playstation. Aí o Nando... Calma aí aqui. Aí, esse é o Grand Turismo 4. Esse é o Grand Turismo 4. É o pôster do Grand Turismo. Acabou? Não, não acabou não. Tem mais aqui, ó. Calma, galera. Tá acabando. Como eu falei pra vocês aqui, o Unileven, ó. Esse Unileven aqui, deixa eu ver. Unileven 9. Tabela da Copa. Que Copa, gente? Ah, eu não sei que Copa que é, não. Exige o jogo oficial, mas não é em português. Ah, é o manual da Copa, vai. Aí, ó. Unileven, ó. E aqui atrás, ó. Tem uns negócios aí, uns macete aí, tá? O Unileven foi o jogo que eu mais usei macete. Os caras podiam pôr a data aqui, hein, maluco? Bom, se ver aí o Unileven, que ano que é, vai saber que Copa que é, né? Tem mais um aqui, ó. Do Playstation, também do Unileven 9. Daqui o Unileven 9, ó. E atrás aqui, é o Final Fantasy 7. Essa aqui não dá pra pôr no quadro, não. Você pôr no quadro, mas essa aqui vem no meio da revista. Ah, aqui. Depois eu mostro esse negócio aqui. A última, é a última, hein. E esse daqui também vem dentro da revista. A tabela da Copa 2006, ó. Tem que ficar em pé pra mostrar essa carniça. Tá vendo? E aqui, o pôster do FIFA Street 2. FIFA Street 2. Nossa, eu tenho uma raiva do FIFA Street 2 que eu baixei o... Não, eu tinha o CD. CD ainda, aquele, lembra? Que tinha que ser roxo pra não coisar, o preto, pra não gastar o canhão do Playstation? É, eu tinha o FIFA Street nesse esquema aí. Só que nunca rodou no HD. Aí, agora eu pus o Open Loader, mas depois nunca joguei. Isso daqui, ó, é um cartão meu que eu fiz, né. Vinha a revista. Não, a revista não, acho que nós compramos. Eu comprei o Mega Drive também. Esse daqui acho que foi no Mega Drive, deixa eu ver que ano que é. Não, 97, 97 acho que foi quando nós compramos o Saturno. Aí eu mandei o papelzinho que veio no videogame. Aí eu ganhei esse cartãozinho aqui. Eu vou escanear ele, vou pôr ele na tela. Isso daqui eu vou ter que colocar pra mostrar pra vocês, tá. SEGA CLUBE. É... 1995, ele varia até 9 de 97, ó. Não é o cartão de créditos, é que você tinha desconto nas lojas pra você comprar videogame, comprar jogo, controle, essas coiseiras, tá. É, acho que eu consegui um desconto quando eu comprei o SEGA CD. Você comprava o negócio, encaixava no Mega Drive pra virar um negócio de CD. Pra poder fazer o esquema. Então galera, o que eu tinha pra falar pra vocês sobre videogame nessa Tag 21 Games aí. Tag 21 Gamer. Era isso daí. Muito obrigado. O que aconteceu? Apagou lá, né. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo. O vídeo ficou até agora, acho que ficou grandão, né. Mas tudo bem, acho que deu pra falar, né. Da Tag Gamer, mostrei as revistas, os posters aqui. Mostrei o cartãozinho. Acho que eu mostrei tudo, né. Então, beleza. E nessa Tag aqui, eu quero que... Marcar para o próximo vídeo, os meus queridos... O... Quem que é mesmo? Eu falei que eu tinha marcado ele. Ah, tá. O Reverendo Nerd. Vou marcar o Reverendo Nerd, hein. Reverendo Nerd, que também é das antigas e também gosta de videogame. E o Reverendo Nerd, eu vou marcar você, depois eu mando pra você essas perguntas aqui que tem aqui. E também o Casal Gamer Show. Só o Casal Gamer Show, faz tempo que eles não colocam vídeo. Mas acho que eu vou marcar o Casal Gamer Show, tá. Se o Canal Gamer Show não responder e não participar... Não, vai, eu não deixo o Canal Gamer Show. Se eles não responder, fica só o Reverendo Nerd, ok. Reverendo Nerd, você está marcado para responder a Tag 21 Games. E eu vou embora. Ficamos por aqui, vamos embora com o Winner. Cadê o Winner? Tá. Vou até baixar o som de fundo pra passar o Winner. E também com o nosso querido gerente de marketing do canal e o Coisinho. Obrigado pela presença e eu vou embora. Fui. Ele tá vazado. Vamos para o final. É daqui? Tch.